Novidades do futebol feminino brasileiro. Olá, Iá. Boa tarde pra você. Cadê, Iá? Coloca ela aqui na tela. Fala, Marquinhos. Boa tarde a você e a todo mundo ligadinho aqui no Jogapete Piauí. Bom, hoje a nossa informação vem quentinha sobre o futebol feminino. É que após quatro anos defendendo as cores do Red Bull Bragantino, a atacante piauiense Júlia Beatriz vai estar de casa nova em 2024. A atacante foi anunciada ontem pelo Ferroviária de São Paulo para ajudar a equipe na temporada do ano que vem. Pra quem conhece e sabe um pouquinho da história da Júlia Beatriz, sabe que ela iniciou no Tiradentes em 2016, ainda com 15 anos. Depois disso, passou pelo Iranduba de Manaus e depois foi transferida para o Red Bull Bragantino, onde marcou sete gols e conquistou dois títulos no Campeonato Brasileiro Feminino Série A2 em 2021 e também este ano em 2023. Além de Júlia Beatriz, outra atacante piauiense também vai defender as cores do Ferroviária de São Paulo. É a atacante neném que estava há três anos disputando no futebol coreano. A piauiense retorna ao Brasil para defender o clube paulista que esse ano tem quatro compromissos. Que em 2024, na verdade, tem quatro compromissos. A Supercopa, que é uma competição onde os melhores clubes de alguns estados são convidados para participar. O Brasileiro Feminino Série A, o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores da América. A gente fica por aqui acompanhando toda a trajetória dessas jogadoras, assim como outras que também têm feito bastante destaque no cenário do futebol nacional e internacional. Volto contigo, Marcos.